Passou, pera um pouco! Realmente, essa é a maior mentira que o pessoal anda contando por aí sobre o motor da Kombi. Ah, e são só quatro parafusos! Imagina! E ainda bem que desceu o motor da Kombi, é só tirar quatro parafusos, né? Ah, imagina! O motor da Kombi, quatro parafusos, é só tirar e pronto, você desce até na mão. Tranquilo! O que? O motor da Kombi? Mas são só quatro parafusos, é muito simples. Gente, não! Não! E tudo que você precisa desconectar antes, e toda dificuldade de encontrar ali embaixo o parafuso, e toda dificuldade porque está empenado, porque está difícil de tirar, porque a localização é ruim. Gente, não é tão fácil quanto parece. E as pessoas ficam falando como se fosse, eu fico assim. E antes, eu acreditava, falava, ah, deve ser, né? Gente, nada disso. Antes de poder tirar os quatro parafusos que realmente sustentam o motor presos à Kombi, gente, você tira um monte de parafuso, e tira o para-choque, e tira a saia, e tira mais não sei quantos parafusos, e desconecta isso, e desconecta tudo. Você pensa que você vai ter que desconectar todo o motor da Kombi, entendeu? E, gente, não é assim tão simples. Leva tempo, é trabalhoso, é um serviço sujo. Então, parou com essa mentira. Não é fácil coisa nenhuma. Ah, mas para mim é fácil. Mas, gente, se você está falando para uma pessoa que não conhece, você virar para ela e falar, ah, são só quatro parafusos, ela vai pensar, são só quatro parafusos. Mas, gente, é muito mais complexo que isso. Então, essa é uma mentira deslavada mesmo. Estamos aqui, vem Oswaldo, dá um oi. Oi, galera. Tudo bom? E eu estou, peraí, peraí. E ele lá, passou, passou. Estamos na missão de instalar o forninho. Olha que lindo. Se ele sobreviver, né, até lá. Olha que coisa mais linda. Depois a gente vai testar se funciona. Eu? Eu? É o forno. É, meu amor, você. Obrigado, eu sabia. É? Então, nós vamos instalar esse forninho. Quer dizer, nós vamos começar esse vídeo instalando esse forninho e depois o futuro. A Deus pertence, né, Oswaldo? Opa, se Deus quiser. Vai, vamos trabalhar, vai. Vamos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, ligou o alarme, pera. Desliguei o alarme. E aí, gente, tudo bem? Hoje é... Passa, pode passar a cara. Uh, buzina também. Hoje é... Ah, não sei. Hoje é quarta-feira, dia 15 de maio. E pra variar, como está o quê? Uma bagunça? Depois da instalação do forninho. Vocês viram no vídeo passado? Compramos um forninho. E depois da instalação, ficou aqui uma bagunça. Por quê? Porque eu deixei o Oswaldo instalando. Ficou muito bom, tá de parabéns. Mas, gente, passou um tornado por aqui. Bagunçou tudo. Aí, o que eu falo? Eu falo, deixa que eu arrumo. Porque eu gosto de colocar as coisas no lugar que eu quero colocar, entendeu? Eu acho péssimo quando alguém tenta organizar a minha bagunça. Porque depois eu não encontro nada e as coisas ficam fora de ordem. Gente, aqui, ó. Tô uniformizada. Quero tudo do Brasil. Por quê? Sabe o que eu reparei? É o seguinte. Tem tudo dos Estados Unidos. Tem tudo. Tem blusa, tem calça. O povo adora usar bandana dos Estados Unidos. Eu mesmo tenho uma. E aí, por que não do Brasil? Eu sou o quê? Sou brasileira. Sou brasileira. Então, agora eu vou usar o quê? Tudo do Brasil. Sempre que eu quiser usar qualquer coisa, assim, vai ser o quê? Ó, gente. Kombi bagunçadíssima. E olha o forninho. Aqui já dá pra ver como o Oswaldo colocou. ó, ele dobrou um caninho aqui, inventou uma mão francesa personalizada e nós conseguimos instalar o nosso forninho, ó. Que lindo. Ah, gente. E tem também as coisas novas que a gente comprou em Ibitim. Ah, tava molhado. O que que tava molhado? Meu Deus. Mania, né? O que que tava molhado? Vou cheirar pra descobrir. Água. Espera. Compramos várias coisinhas em Ibitim. E eu vou instalar na cama agora. Falando em Ibitim, eu achei os preços realmente muito bons, gente. Vale super a pena. Daqui a pouco você vai ver tudo que a gente comprou. Agora eu vou continuar a minha arrumação. Ai, gente, outra coisa. Eu acabei de sair da minha aula, porque eu estou fazendo inglês e espanhol. Porque todo viajante tem que se preparar, né, gente? Nós queremos o que? O mundo. Então, fica aqui um super presente pra você. Eu estou amando e tenho certeza que você vai amar também. Bem, então, pega este cupom, o WhatsApp tá aqui na tela e você vai ter 25% de desconto nas aulas de espanhol. Mas, gente, as vagas são limitadas, hein? Então, não perca tempo. O WhatsApp tá na tela. Com essa bagunça aqui, eu não tô sabendo nem por onde começar. Meu Deus. Com essa bagunça aqui, eu não tô sabendo nem por onde começar. Ter algo reserva. Isso aqui. Aí tem florzinha, ó. Que vibe diferente. Ele é azulzinho. Azul não, verdinho, né, gente? Verdinho. E é uma graça super prática. A gente vai usar esse kit quando este principal estiver lavando. O lençol de elástico, o lençol de cima e duas fronhas. E isso aqui, gente, é uma capa de edredom. Ó. É igual o lençol, só que você enfia o seu edredom, o seu cobertor, o que você quiser, dentro dele. Ele é gigante. E fofinho. Nós também compramos isso aqui, gente. Olha isso. Aqui. Aqui. Isso aqui é maravilhoso. E isso aqui é só a capa, tá? O travesseiro tá dentro. Então, a ideia de ter uma capa pro cobertor, pro edredom, é justamente essa facilidade. Porque ela é bem fininha. É fácil de lavar. Agora, um cobertor já é mais difícil de lavar. Então, eu achei uma ótima ideia, porque daí reduz e muito a lavagem do cobertor. E nos travesseiros, a gente colocou esta fronha de caveirinha, também branco e preto, pra tudo ficar bonitinho. E eu gostei dela, porque ela não é de algodão, ela é de seda. Então, é gostoso. Tem um toque assim, ó. É um toque gostoso na pele. Nossa geladeira tá a cada dia com mais adesivos. Ó, gente. Isso aqui nós também compramos recentemente. O que é isto? Meu Deus, o que é isso? Eu vou mostrar agora. Ó, ele vai abrindo. Vai abrindo. Vai abrindo. E aqui tem o fundo, tá vendo? Que é só você, ó, deita lá pra dentro, ó. E armamos a caixa, certo? Agora, esta parte é só a tampa. É um baú enorme. E ele é super resistente pra sentar também, viu, gente? E nós viemos aqui pra trocar o coxim da Kombi. Nós nunca trocamos antes. Até porque é difícil, né, Oswaldo? Tem que tirar aí o motor, tem que subir a Kombi. Coisa que não dá pra fazer em qualquer lugar. É por isso que nós procuramos uma oficina da nossa confiança. Pra fazer aí uma amizade sincera, né, Oswaldo? Passar uma tarde arrumando a Kombi. E é legal, né, saber isso numa hora de urgência, né, Fran? Exatamente. A gente consegue descer. Nem que for no cabo, a gente desce o motor e arruma. O jeito a gente sempre dá. Agora, seu José, eu nem lembro. Tem outro nome aqui? É automecânico que é José Vieira. Ah, tá mesmo. José Vieira, oficina do seu José. Gente, e essa oficina aqui é muito legal porque seu José tem quanto? 40 anos de profissão, seu José? 40 anos. Só isso? Só. Então tá aprendendo ainda? Prendendo. Mas tá sempre aprendendo, né? Bom, gente, seu José é de confiança. Então, se você estiver na região de Araras, é aqui, pede pra Fran, né, Fran? Pede pra Fran o endereço do lugar, do telefone que a gente vai indicar pra vocês. Outra coisa que eu quero falar, às vezes você não vai encontrar a peça que tem, tipo mancal, é isso que você falou? O mancal, sobre medida, chega numa posição que a carcaça não dá mais medida. Então, a gente é provavelmente em si, a gente faz. Mas, a gente faz, é. Ai, gente, que legal. Então, por exemplo, se não tem a peça, se você não encontra pra comprar, o senhor já é torneiro. Então, ele faz tudo aqui na oficina. Então, ou seja, seu carro não sai daqui, sempre fica bom, né? É, o motor de Volkswagen, que é o motor da Araras, é o caso da Kombi, essas mais antigas, um pouquinho, que acontece mais, né? Então, quando não dá mais medida, a gente faz. Se for o caso, a gente também faz, voltar tudo, estando de novo, pra recuperar, pra não perder a carcaça. Porque se não você vai fazer uma, como se vai trocar uma carcaça, você precisa de nota fiscal, muda o número, enfim. Tem que remarcar, tudo isso aí encarece o preço, né? Verdade. Então, aí, o que a gente faz? A gente faz um sistema de empuxamento na carcaça e volta a estando de novo, sem solda, né? Sem solda. Que legal, tá vendo, gente? É isso. Então, assim, parte técnica. Se você tiver alguma dúvida, pergunta pro senhor José, que ele vai esclarecer certinho. Mas nós viemos aqui pra trabalhar ou pra conversar? Ou melhor, viemos aqui pra ver a Francielle trabalhar, né? Ou pra conversar. Então, bora fazer essa mina trabalhar, José? Ok. 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 Eu tô pegando o outro É esse que tá óbvio É esse aqui, ó É esse aqui, ó Pô, gente, mereço uma água, né, tá tudo E essa é geladíssima Eu acho o seguinte, minha O negócio de parar pra beber água Tá atrasando o serviço Você toma cuidado, hein, Osão Eu como chefe, parou por quê? Bora pra baixo do carro, menina A gente vai beber uma água A funcionária aqui, seu José Preciso me hidratar Parou pra beber água, não deixa não O negócio de parar pra beber água, né, tá tudo E, gente, o seu José é uma pessoa Incrível Absolutamente idônea Honesta E isso eu coloco realmente a minha mão no fogo Porque no pouco tempo Que eu pude conviver com ele Já foi suficiente Pra ver o tipo de pessoa que ele é E também pra conhecer a história dele Porque com a maior paciência do mundo Ele me contou A vida dele toda E foi realmente um prazer Poder estar ali Aprendendo alguma coisa, mexendo na Kombi com ele A propósito, a Kombi acabou dormindo Na oficina dele E no dia seguinte, ele e o filho Terminaram sozinhos o serviço Porque eu tinha outro compromisso Mas foi... Gente Sem palavras Eu acho que se você tá procurando um mecânico honesto Aqui nessa região de Araras Limeira Rio Claro Eu não conheço os mecânicos daí Mas eu posso te afirmar com certeza Que o senhor José É nota 10 Super honesto Super capacitado E eu realmente super indico E dia 17 e 18 Nós vamos estar no segundo Custom Fast Show Em Águas de São Pedro E no domingo, dia 19 Vai tá rolando o 22º Encontro de Altos Antigos de Araras Também no interior de São Paulo A minha terra, gente Então nós estaremos no domingo Lá E na sexta E no sábado Águas de São Pedro Ai, gente Eu gostando dessa história do canal atualizado Que eu consigo conversar melhor com vocês Consigo passar melhor a nossa agenda pra vocês E tudo flui melhor E se você tá gostando das nossas aventuras Inscreva-se aqui no canal Deixe o seu like Compartilhe esse vídeo com seus amigos E eu te vejo na segunda-feira Às 19 horas Lembrando Toda semana Segunda E quinta-feira Às 19 horas Nós temos um encontro, hein? Te espero Beijo Tchau